Oi gente, estamos aqui na barragem da Salina, a situação meu povo, a barragem se rompeu gente, olha que barragem bem grande, se rompeu, vou passar aqui pro meu marido que vai falar com vocês, toma Anilto, Anilto assim, meu Deus, meu Deus, e aí pessoal, beleza? Hoje é 27 do 12 de 2021, estamos aqui na região de Poções, próximo a cidade de Poções aqui, valeu? Então, hoje nós viemos mostrar pra vocês a dimensão dessa barragem, essa barragem ela é grande, pode observar aqui, eu tô aqui, tá sem perigo aqui, viu pessoal? Aqui tá sem perigo, porque aqui já tá seco já, aqui não tem água, tá vendo? Aqui não tem água, ela já tá rasa, ela já tá rasa, certo? Essa barragem é a barragem conhecida como a da Salina, fica aqui, bem próximo aqui da cidade de Poções, Poções tá pra lá, essa barragem ela não suportou água porque ela recebe a água da cidade de Morrinhos, um povo chamado Morrinhos, e acima de Morrinhos tem uma barragem que abatece a nossa cidade de Poções, que é mais ou menos, aproximadamente 48 mil mais ou menos habitantes, é que abatece a nossa cidade, né? E tem aquela outra que vem do sentido ali, Pranalto, aí encontra logo ali, essas duas águas, sentido de Pranalto, né? E sentido ali de Canaã, só que ela vem ali de Baráque pra baixo, Baráque o pessoal conhece, dali de Baráque pra baixo elas descem pra cá, certo? Então eu tô falando no sentido, tá entendendo? Ela vem do sentido de Canaã e vem ali o sentido de Pranalto, né? Passando ali pelo povoado das duas vendas, aí essa água vem e passa tudo por aqui e vai descendo aqui no sentido Biserro. Aí tem barragem pra baixo de grande poste aí que não suportou essa água. Nós moradores da cidade de Poções, Bahia, estamos ali na cidade em alerta, porque tem barragem de grande poste lá também que tá em risco, valeu? Não dá pra vocês verem, mas tem alguns peixinhos pulando ali, ali na frente ali, e daqui a pouquinho nós vamos descer em uma barragem mais embaixo aí de grande poste que quebrou, que é a barragem aí do Biserro, certo? É a barragem do Biserro. Vamos descer por aqui, aqui tá sem perigo, vocês podem ver aqui, não tem perigo, tá vendo? Tá seco aqui, certo? Olha, tá seco, tá seco aqui, tá seco aqui, vamos passar por ali pra vocês verem. Vamos passar aqui na areia, ela já quebrou, e vamos ali pra mostrar pra vocês a dimensão dessa barragem, valeu? Olha ali ó, é muita água aqui na Bahia mesmo, descendo muita água. Vamos mostrar pra vocês ali, a pressão da água, né? Que está descendo aqui, no sentido de Darumeira, a cidade de Darumeira, o Baitaba. Essa água vai cair no Grangogi. Aqui você pode ver que tem um lagedo, ó. Estamos aqui sem perigo, aqui é um lagedo. Ela já quebrou, não tem perigo mais da gente ficar aqui, ó. E o lugar aqui, muita água, vocês podem ver descendo aí, ó. Muita água mesmo. E peixe também descendo, viu? Então é isso aí. Gente já, segue o canal e até os próximos vídeos, valeu? Falou pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!